Oi gente, bem-vindos ao meu canal. Chegou o tão esperado dia de liquidação fantástica no Magazine Luiza e neste vídeo eu vou compartilhar para vocês promoções de imóveis. Eu espero que goste pessoal, se gostar deixa aquele like e inscreva-se no meu canal. Obrigada e vamos ao vídeo. Começando por esse guarda-roupa de casal Malimbu de 6 portas, Ibuia e Off-White. O fato estava R$ 1.399,99 e agora está saindo por R$ 640,98 no Pix pessoal com 20% e desconto. É uma oferta fantástica no Magazine Luiza. E agora gente, vamos para as próximas ofertas. E agora gente, vamos lá. E agora gente, vamos lá. E agora gente, vamos lá. Antes de irmos para o próximo produto pessoal, se estiver gostando deste vídeo, deixa aquele like, inscreva-se no meu canal, ativa o sininho para receber as notificações, que assim você não vai perder nenhum vídeo novo que eu postar no meu canal. Obrigada e vamos para o próximo produto. E aí 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 E antes de ir mostrar o próximo produto, pessoal, deixa aquele like Que assim eu vou entender que está gostando do meu conteúdo Inscreva-se no meu canal, obrigada e vamos para o próximo produto Inscreva-se no canal 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 Inscreva-se no canal